Chega mais perto pessoal amigo Eu sou gaúcho, venho do Rio Grande Vingalopando pras Campinas fora Eu viajei quase a noite inteira E vi riscando o baio na espora Eu, meu nome é bem conhecido Todos me chamam de Rei da Viola Todo lugar por onde tenho andado O povo sente quando vou embora Só porque faço minhas amizades Sendo que eu sou um moço de fora E quando faço minha despedida Sempre tem uma morena que chora Minha morada é o lobo do cavalo Pra meu consolo tenho a Viola Não tenho amor pra me fazer carinho Mas eu espero isso não demora A minha casa é bem pequenina Uma morena cabe qualquer hora Minha morada é o lobo do cavalo 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 Obrigado.